Salve galera, mais um quiz hoje, não é do Total Futebol Quiz, mas é um quiz irado, já deixa o like, vem comigo, a gente tem que adivinhar se o jogador chuta com a perna esquerda ou com a perna direita, simples e fácil, de bala esquerda, fácil, não tem, não tem, acertamos primeiro aqui, vem comigo, e depois vocês comentam como vocês foram, beleza? Temos o som, cara, acho que o som é esquerdo também, pô, não é? Ah não, pera aí, pera aí, pera aí, aí pegadinha, meteram dois, ah não, então todo mundo acertou aqui, quem falou direita acertou, quem falou esquerda acertou, quem falou os dois acertou, o De Jong é direito, eu acho, eu vou direito, vocês vão o que? Boa, boa, por enquanto invicto, mas também só três, né, só três, né, tá fácil. Ah, o Jesus, eu sei qual é, vou dar um time pra vocês também responderem aí, direita, perna direita, Gabriel Jesus, inclusive a perna direita, ele tá, tá na forma essa temporada aí no Arsenal, hein, alô mãe, tá mandando muito. Vou alabasse, pá, né, a direita. Ah, ele é esquerda, agora eu tô lembrando uma falta que ele cobrou uma vez, veio na memória, poxa, velho, errei uma, pensei que ia passar ileso. Ah, o Antony é direita, ou é esquerda? Não, o Antony é esquerda. O Antony, é, nossa, lembrei também de um gol que ele cortou e chutou assim no ângulo, velho, no último, no último minuto. Tô lembrando dos pênaltis dele, eu acho que é direita, hein. Daí, mais, acertamos, Jorginho, só vai nos pênaltisinho que a perna direita é pulando, né. O Van Dijk acho que é direita também, familiar. Boa, falando em Van Dijk, o Liverpool tá passando sufoco nesse início, hein, de temporada. Griezmann acho que é esquerda, hein, eu vou de esquerda. Por enquanto também, foi só aquele que foi um ponto fora da curva. Pô, o Alvarez aí não pegou, porque eu não acompanho o Alvarez, tá ligado? Vou de direita. Cara, foi um chute, porque eu nunca assisti o Alvarez jogando no River Plate. O único jogo que eu assisti dele foi no City, quando ele entrou no segundo tempo, só. Esse tá fácil, né, família? Arnoldezinho é direita, não tem outra, né? Cheio dos efeitos na bola, mano. Bate muito. Hum. Pô, agora o Pedro me pegou. Eu tenho cara de perna esquerda, mas vou de direita. Nossa, sorte. Tem cara que joga com a perna esquerda, mano. Pô, tá maluco. Se alguém errar o CR7, acabou. É perna direita. Cara, se alguém errar o CR7, por favor, saia do canal. Tô brincando, não é pra sair do canal, não, tá? Tô brincando, tô brincando. Eu não sei nem quem é o cara. Vou de direita. Pô, adulto Ney, né, velho? Pô, a gente acompanhou a carreira toda do cara, perna direita, né? Perna direita, não tem jeito. É uma perninha direita bem suada, inclusive. Joga muito. E tá afinada também nesse início de temporada. O Di Maria é esquerdo. Pô, sempre jogou na direita, cortando pro meio pra chutar. Esquerdinha, esquerdinha pro Di Maria. 16 aí, hein? Já foi 16 vezes, a gente acertou 15. É esquerdo. É o Theo Hernandes, não é? Ele joga lateral esquerda, pô. É, não tem. Pô, só de jogar FIFA, mano. Quando eu pego a cartinha dele e totes no FIFA, esquece. É a melhor que tem. Já falei, velho. Pelona demais no FIFA. O Lewandowski é... Direito. 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 Não tem. Pensei que o cara ia botar as duas pernas de novo pro jogador aqui, mas não. Direito. Salazinha é... Canhotinho. Puxa pra direita lá, corta pro centro e... Gol. Chapa bonito, né? Mano, dá aquela chapada do Salah. Chapada do Salah. Pô, o Werner tem maior cara de... Que não chuta com nenhuma das duas pernas. Tão ruim que é. Tô brincando. Perna direita. Tô brincando, Werner. Pô, acho que é esquerda do Dembélé, velho. Ah! Acertamos. Não vem pra cima da gente, não, com essas... De duas pernas, hein. Também é outro que ninguém vai errar, cara. Tem algum mais característico que esse? Não tem, perna esquerda, pô. Esquerdinha é fatal, né? É o mais fatal da história, talvez. Félix, eu acho que você é direito, mano. Direito. Pô, esse aí me pegou. É o Wirtz, né? Nunca assisti... Pô, vou de direita, mas nunca assisti esse cara jogando. Só do FIFA. Só por causa do FIFA, mano. Vlahovic é perna direita, né? Tem um canhãozinho ali. Finalização boa do Vlahovic. Mais uma. Dois erros. Tava tão bem, velho. Tava tão bem. Ah, o De Bruyne não tem jeito, cara. Inclusive, sua perna direita deu uma assistência na rodada passada da Premier League que não tem. Perna direita aí, eu falei. Perna direita dele deu uma assistência linda. Mbappé. Mbappé é fácil. Direito. Deu um timezinho pra vocês conseguirem responder. Senão eu vou falando tudo rapidão e depois vocês botam no comentário. Lucas, meu Deus. Fala, mãe, que vai, cara? Pra gente tentar acertar. Tartaruga ninja, né, mano? O Royce é perninha direita também. Cipá. Ah, caramba, mano. Errei mais um. Três erros. Não é possível que eu vou chegar a cinco erros? Pior que o Darwin Nunes eu não sei, cara. Eu vou de direita, mas será que ele é esquerdo, esse maluco? Boa. Direito. Varane, não é? Boa. Boa demais. É o Balehan. Perna direita também. Fiquei um pouquinho de dúvida, mas deu bom. Foden é esquerdo, não tem jeito. Eu acho que é esquerdo. Já falei tanta convicção, mas é esquerdo sim. Aí. Boa, Fodenzinho. Joga muito, hein? O Hazard é perna direita também. Tanto tempo que o Hazard não joga, né? Se bem que ele jogou os últimos jogos aí, vai. Fez até gol. Ai, nem vem, nem vem, nem vem. Quem falou? Esquerdo e direita acertou, então. Pô, esse cara é novo no Manchester. Vou de direita, velho. Mas não sei, hein? Ai, mano. Que droga, velho. Quatro erros, família. Paquetá. Pô, Paquetá se... É esquerdo, eu acho, mano. Ai, que sorte. Que sorte. Foi meio que um chute. Foi meio que chute. Outro caneludo. Tô brincando, é bom. Direito. Direito. Aí. E agora? Esquerda? Ah! Não! Cinco erros. Sterling? O Sterling não chuta, ele é horrível. Mas vou de esquerda. Putz! Não é possível que na reta final eu tô errando tudo. Seis erros, mano. Tava tão bem. Ah, o Bernardo Silva é esquerdo e ponto. Se ele não for esquerdo, eu vou embora agora. Escreve o que eu tô falando. Ufa! Sorte. Se bem que já tá acabando também com isso. Hum! Hum! Eu acho que é esquerdo, mano. Boa, Lukakão. Brabão. É bônus, mas o Havertz é direito, se eu não me engano, tá? Ô, caramba, mano. O Havertz é esquerdo. Eu errei, então, sete contando com bônus. Beleza. Eu tava indo tão bem, cara. Chegou na reta final, comecei a errar um monte ali, mas foi da hora, né? O que vocês acharam aí desse quiz aí inusitado? Perna esquerda ou perna direita? Comentem, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. É o seguinte, rapaziada. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Momentos engraçados no futebol, tá? E trollagens. E trollagens. Ah, foi esperto, né? Foi esperto. Mano, o 5 ali, ó. Teve o QI de poucos, tá? Porque, olha só, tava uma guerra danada. Uma briga ali pela bola, né? Aquela coisa saudável do futebol. E aí, se liga. Ele vai ver que a bola tá na linha. E simplesmente deu um tapinha pra bola pegar no adversário. E ir pra fora e pronto. Acabou. Acabou a guerra. Acabou. Continua o jogo. E o outro cara ficou meio pistola. Puxou o pé. Ih! Ih! Ih!